Oi, pessoal, bem-vindos ao Em Dupla com Consulta. Eu sou o Lucas Leite e hoje nós vamos falar com o Gabriel Fernandes Caetano sobre arte e estética nas relações internacionais. Se você gosta desse tema, se você gosta do nosso canal, aproveita para se inscrever nele. Não deixa de ativar as notificações e também já deixar seu like aqui no vídeo, deixar seu comentário. Ao longo do vídeo que você vai assistindo, vão surgindo perguntas, manda para a gente também que nós vamos ficar muito felizes. Se você puder nos ajudar financeiramente, nós temos o apoio via Catarse e via PicPay. Se você não puder, não tem problema nenhum. Manda para todo mundo esse vídeo, chama os amigos para se inscreverem no canal que a gente já fica super feliz também. Gabriel, prazer enorme tê-lo aqui. Muito feliz que você teve disponibilidade e aceitou participar conosco aqui do Em Dupla com Consulta. Eu acho o seu tema de pesquisa, arte e estética nas relações internacionais algo sensacional. Eu acho ultra necessário e faz parte do que a gente até falava aqui nos bastidores, de descolonizar as relações internacionais, começar a trazer outras formas de enxergar a realidade que impactam objetivamente em tudo. Impactam nas relações de poder, nas relações políticas, culturais. Então, não é algo simples, não é algo aquém dos estudos de poder, do realismo, coisas do tipo. Não, a gente já passou da Guerra Fria. Então, vamos começar a evoluir um pouquinho. Então, por favor, apresente-se. Bom, Lucas, queria começar agradecendo. Olha, é um prazerzão estar falando contigo. Eu sou super fã do EDCC. Eu já acompanho vocês desde o começo, né? Acho que a comunidade de RI toda acompanha muito vocês. Bom, brevemente, então, o meu nome é Gabriel Fernandes Caetano. Eu tenho a minha formação toda em relações internacionais. Eu comecei em 2011, na Universidade do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Na metade do curso, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio para o México, onde eu passei um período lá também. Estudei na Universidade Ibero-Americana, na cidade do México. E depois, quando eu voltei, por motivos particulares, eu fui morar em João Pessoa. Em João Pessoa, eu acabei me aproximando também, com uma forma de me sentir um pouco mais acolhido. Eu fui me aproximando da comunidade de relações internacionais, tanto da UFPB, da Universidade Federal da Paraíba, quanto da UEPB, da Universidade Estadual da Paraíba. Eu tive a oportunidade de fazer o mestrado na UEPB. Morei durante quase cinco anos em João Pessoa. E, depois desse período, eu decidi dar continuidade e tentar entrar no doutorado. A minha opção foi tentar vir para o Rio de Janeiro para fazer, para concorrer ao doutorado do IRI, no Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio. E fico muito feliz de que isso tenha dado certo. Hoje eu já passei da metade do meu doutorado no IRI, estou no meu ano e meio final. E muito feliz de estar trabalhando com essa temática, que a princípio não é a que eu trabalhei desde o começo, mas hoje eu me dedico bastante a entender profundamente o papel da arte e da estética nas relações internacionais. Aproveitando que você falou que esse é um tema que não foi necessariamente o seu tema durante toda a sua vida enquanto acadêmico, conta um pouquinho para a gente como você chegou no tema da arte e da estética nas relações internacionais. O que te guiou até chegar nessa temática que não é relativamente comum, é algo novo, acho que tem aparecido agora a partir de novas abordagens teóricas, uma expansão da agenda, que é, enfim, muito produtiva para a nossa área. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, então. Afinal, como você chegou nessa temática? Essa é uma história bem curiosa, porque durante boa parte da minha carreira acadêmica, eu estudei temas mais fechados, assim, eu estudava narcotráfico e crime organizado, né? Esse foi um tema que eu acabei descobrindo no meu intercâmbio lá na cidade do México. Eu tive oportunidade de trabalhar no PRAM, que era o Programa de Assuntos Migratórios. Então, eu conheci alguns albergues próximos à cidade do México lá, que trabalhavam bastante com essa temática de imigrantes que saíam, sobretudo ali do Triângulo Norte Sul-Americano, do Triângulo Norte da América Central, Salvador, Guatemala, Honduras, e iam para a fronteira norte para tentar entrar nos Estados Unidos, né? E eles pegavam um trem, iam em cima do trem ali na fronteira da Guatemala, e tinha esses pontos de apoio. Eu acabei trabalhando um tempo, conhecendo esses pontos de apoio, e me interessei bastante sobre a temática do narcotráfico, dos cartéis, e essa foi a minha agenda de pesquisa da graduação no PCC, e também da minha dissertação, né? Só que, o que que acontece? Quando eu estava na Universidade Estadual da Paraíba, eu acabei conhecendo um sujeito chamado Paulo Puma, que ele meio que bagunçou toda a minha história, assim, na disciplina, né? E positivamente falando. Porque, através dele, eu acabei conhecendo temáticas de arte e de estética nas relações internacionais. Falando um pouquinho mais dele, ele foi meu orientador de mestrado, e ele tem ainda um projeto de extensão chamado PUA, que se chama Projeto Universidade em Ação, que é lá na Universidade Estadual da Paraíba. E o PUA, ele trabalha com arte e estética para a transformação de conflitos em geral, diminuição da violência e construção da paz. Então, esse projeto de extensão, que é composto por alunos, assim, maravilhosos, é um grupo muito engajado socialmente, né? Trabalha com todas as expressões artísticas, assim, que você pode imaginar, do teatro à dança. Tem uma base de teatro muito forte, né? Com uma metodologia inspirada no Augusto Boal. Trabalha também com dança, trabalha com círculo de construção de paz, né? Nas escolas. E também tem as intervenções lúdicas, né? O Paulo, ele tem uma história curiosíssima, porque ele é um ex-militar, ele é atualmente coordenador do curso de pós-graduação na UEPB. Mas ele também é palhaço social, ele é clown, ele é membro dos Palhaços Sem Fronteiras, né? Então, ele é muito engajado na prática, né? E isso mexeu bastante comigo, assim, porque eu sempre tive uma sensibilidade para conseguir olhar para temas ligados à estética, à arte. Sempre gostei muito de poesia, sempre gostei muito de literatura. E chegou um ponto que eu não conseguia mais me dividir como o Gabriel profissional e o Gabriel que tinha os gostos pessoais deixados de lado quando eu ia falar sobre narcotráfico, guerras, drogas, que é um tema já bastante antigo, também bastante estudado e pesado, diga-se de passagem, né? Mesmo assim, quando eu fiz a seleção para o IRI, eu também estava concorrendo a uma bolsa de doutorado no México, pela Embaixada Mexicana. Essa história é muito engraçada, porque era para sair o resultado dessa bolsa do México em dezembro de 2018, né? Saiu junto com o resultado do IRI. E quando chegou no dia, acabou não saindo esse resultado e eu vim para o Rio de Janeiro, me estruturei aqui, aluguei apartamento, fiz a documentação para me inscrever. E no dia que eu estava na PUC fazendo a minha inscrição, eu recebi o e-mail, com dois meses de atraso, de que eu tinha sido selecionado com a bolsa de doutorado e tal para estudar na Ibero-Americana, que era a mesma universidade que eu tinha estudado lá em 2013. De certa forma, isso me frustrou um pouco no começo, mas foi um passo fundamental, porque foi dentro do IRI que eu consegui descobrir que, de fato, o tema de arte e estética é o que eu quero para a minha vida profissional, é o que eu gosto de trabalhar, com visualidade, né? Eu acabei não saindo muito do campo de segurança, né? A minha tese hoje, ela é estruturada no que a gente poderia chamar de estudos visuais de segurança, né? Mas a minha orientadora também teve um papel fundamental, a Maíra Sima, né? De ela ter topado esse turn point, assim, dessa virada, né? De eu ter contado para ela dessas minhas angústias e ter falado, olha, eu quero embarcar nesse novo projeto. O que você acha? Eu super topo, te apoio e acho que você está tomando a decisão certa. E foi assim, assim que eu acabei migrando de uma área super pesada, né? Para uma área que, obviamente, me proporciona fazer leituras de conflitos e dinâmicas da política internacional, mas que me contempla mais como sujeito, assim, trabalhar a partir dessa perspectiva, dessa abordagem. Gabriel, a sua história é muito interessante. Eu gosto muito dessa ideia de que a gente passe a buscar aquilo que nos deixa mais felizes mesmo, que tem mais a ver conosco. Eu mesmo estou passando por um processo de transformação do que eu estudo, estou deixando um pouco de lado dos Estados Unidos, me aproximando mais de estudos sobre a continente africano, sobre pós-colonialidade, né? Tentando trazer esses elementos culturais, da religião. Eu gosto muito e aconselho muito a todo mundo que ouve a gente que, de fato, busque fazer, estudar, né? Trabalhar com aquilo que imagina que, pelo menos, vai satisfazer algum desejo pessoal, algum interesse pessoal. É claro que nunca é possível, né? Agregar todos esses elementos. A gente, às vezes, vai ter que pegar alguns empregos ou participar de algumas situações que a gente não quer. É normal, da vida, da carreira. Mas a sua transição, em termos profissionais e acadêmicos, demonstra que é possível, né? Que existem formas disso acontecer. E eu acho que essa é uma das grandes mudanças que a gente pode pensar para a gente. Primeiro que não existe idade. Segundo que não existe tempo, né? Depende muito da situação de cada um. Mas é possível fazer isso no doutorado, depois do doutorado. E assim por diante. Eu quero aproveitar também para te perguntar sobre a própria ideia de arte e estética nas RI. O que ela representa, né? O que é essa ideia de arte e estética nas relações internacionais? Porque eu tenho vários alunos que perguntam para o professor, eu posso trabalhar com arte e relações internacionais? Moda e relações internacionais? Quero trabalhar com cultura e relações internacionais? E um dos nomes que sempre vem à minha mente é o do Hélio Menezes, que foi um dos curadores do Histórias Afro-Atlânticas. O Helinho veio aqui no canal, bem no comecinho do nosso canal. É um amigo queridíssimo. E ele é o único que eu sei que, assim, ele fez RI, graduação, depois foi para o mestrado em Antropologia e para o doutorado. E ele é uma grande referência para mim nesse aspecto. Agora você já se coloca como uma grande referência também. A gente vai começar a trocar figurinhas nesse sentido. Então, fala para a gente um pouquinho sobre o que se trata quando a gente estuda arte e estética nas RI e se existem abordagens específicas. Como é que é? Eu diria que é um modo de produção de conhecimento que prioritariamente busca desafiar aquele cânone das relações internacionais formado ali pelo realismo e suas variantes, pelo liberalismo e suas variantes e por uma pegada mais ortodoxa do construtivismo também. Mas a arte e a estética oferecem um novo olhar a partir de uma série de insights. Então, você pode, por exemplo, ir da pintura à fotografia, você pode ir do cinema ao teatro, as tecnologias de imagem e movimento, cinema, televisão, os vídeos das redes sociais, Instagram, TikTok, tudo isso é muito político. Então, a ideia da virada estética é entender de que maneira esse mundo, cada vez mais habitado por imagens e por expressões artísticas, consegue nos oferecer uma nova maneira de olhar, de refletir sobre os dilemas políticos desse começo do século. Então, teoricamente, a gente tem um impulso muito grande a partir de 2001, quando o Roland Bly, que é da Universidade de Queensland, ele vai publicar um artigo sobre a virada estética na política internacional. Claro, na década de 90, nós já tínhamos outros autores falando sobre isso, o próprio Mike Shapiro já tinha escrito alguma coisa sobre. Mas esse artigo fica muito famoso porque ele vai chamar atenção para o que ele chama de teorias miméticas e teorias estéticas. Essas teorias miméticas buscam representar o mundo tal qual ele é, ou seja, eles tentam, por exemplo, pegando o caso mais famoso do realismo, a preponderância do realismo durante a Guerra Fria. O realismo, de várias maneiras, ele tenta ser a própria autoimagem da disciplina de relações internacionais. A gente pode pensar, por exemplo, no Waltz, quando ele fala do homem, do Estado e da Guerra. Esses três níveis, eles se pretendem ser a realidade da política internacional. E a virada estética vai dizer que existe sempre uma lacuna entre a representação e o objeto que está sendo representado. E que é nessa lacuna que tem um potencial político para reinterpretar os conflitos e os dilemas da política contemporânea. Para essas teorias miméticas, essa lacuna, esse gap, ele não existe. E se ele existe, ele é uma ameaça à ordem pré-estabelecida. Eles não gostam de lidar com a possibilidade de que exista uma outra forma de olhar para uma narrativa, para a narrativa de um fato. Mas o que ocorre é que a arte e a estética são categorias tão sensíveis que elas proporcionam vários ângulos para que você possa reinterpretar qualquer tipo de conflito. Aliás, a arte e a estética são duas categorias que amedrontaram sempre muito a política. Então, vamos pensar, por exemplo, no começo da disciplina de RI. Lá em 1919, essas duas categorias, a arte e a estética, elas eram associadas à violência e elas eram muito associadas, foram muito associadas à ascensão do nazifascismo. Por quê? Porque a ascensão do terceiro Reich na Alemanha, ela estetiza a política. A ascensão do terceiro Reich na Alemanha, ela é uma espécie de espetáculo. No dia de criação do terceiro Reich, você tem um verdadeiro espetáculo, porque os soldados estão todos enfileirados a uma série de simbolismos, com a sua ástica. Todo mundo está muito bem performado. Existe uma performance muito bem orquestrada. E ela é conduzida ao som de uma ópera, de uma odisséia operística do Richard Wagner, os mestres cantores de Nuremberg. Então, no florescer da disciplina, a gente já tem essas duas categorias, arte e estética, colocadas à margem do desenvolvimento teórico, porque elas eram vistas como ameaçadoras. A arte sempre foi uma tecnologia, por um lado, maravilhosa e por outro, ameaçadora. Ela sempre chocou muito. Existe como você representar a guerra num livro de 400 páginas, e existe como você fazer uma representação extremamente crítica da guerra em um quadro como fez o Picasso com Guernica, por exemplo. E tem uma história curiosa sobre o Guernica, que ele é o maior quadro antiguerra da história, assim considerado. E ele fica posicionado, se não estou enganado, na frente da sala do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, é curioso, mas quando é aprovada a intervenção dos Estados Unidos, aprovada no Afeganistão, e eu não me lembro qual porta-voz que vai dar a entrevista dizendo que tinha ficado decidido, que eles iam intervir, e ela se posiciona na frente do quadro antiguerra para dar uma declaração que a guerra ia começar. Alguém se deu conta dessa contradição e pediram para cobrir o quadro com uma espécie de manto azul. Então, ela dá a entrevista com o quadro, com Guernica, com o Beto, porque isso é uma contradição. Assim também foi a preocupação com as imagens. Por exemplo, nesses 20 anos de guerra no Afeganistão, durante muito tempo, a administração Bush lutou para que as fotos dos caixões dos soldados que voltavam mortos da guerra para que eles não pudessem ser filmados ou fotografados dentro dos aviões. Algumas pessoas parentes dessas vítimas entraram na justiça e conseguiram publicizar por meio de uma lei essas fotos para a imprensa. E essas fotos saíram, são fotos horríveis, os caixões todos enfileirados com a bandeira dos Estados Unidos. Mas por que isso? Porque a imagem tem o potencial de moldar a percepção do sujeito sobre o que é a política internacional, o que é uma guerra, o que é um conflito. Então, acho que, de maneira sintética, a arte tem essa capacidade de traduzir uma situação muito complexa de um conflito para algumas pessoas que não têm tanta condição de compreender ou de leituras mais profundas, mas de ter um quadro claro de que algo ali acontece daquela maneira. Então, acho que é isso, basicamente. Dá para perceber a relevância da temática da forma como você colocou agora, que é uma forma de interpretar a realidade, de levar a realidade para além do óbvio. Ou seja, para além daquilo que está dado de uma forma objetiva. ou, por exemplo, um governo que decide falar coisas específicas e esconde outras, intencionalmente ou não. O caso da Guernica, como é que ela representa uma realidade em si? E há um discurso ali, portanto, que traz elementos específicos que são contrários e negam aquilo que está sendo dito. Então, tem elementos semióticos ali superinteressantes, essa relação do bem e do mal colocadas, essas relações binomiais, portanto, colocadas, que são muito reforçadas por essas abordagens tradicionais. Então, a arte, eu acho que, complementando o que você disse, estou interpretando, se você estiver enganado, pode me falar, não tem problema nenhum, a ideia de que a arte é transgressora mesmo. Para além do clichê, é a ideia de que ela não fica presa nessa lógica binomial, nessa lógica cartesiana, muito menos dentro da lógica moderna, de uma percepção modernista de realidade ou da própria arte. A estética e a arte hoje, numa perspectiva mais crítica, ela fala do papel, talvez do artista, do indivíduo e da própria arte em si enquanto transformadores da realidade. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a relevância disso, em termos empíricos, se for possível, e de que forma que você conseguiu superar uma série de problemas para poder estudar essa temática, uma vez que eu imagino que seja muito difícil, que não é algo que tem uma bibliografia básica pré-definida, autores e coisas do tipo, mas algo que foi sendo construído enquanto uma grande rede de pesquisadores e que hoje talvez se coloque, então, enfim, como uma sub-área das relações internacionais, quase. Então, quais são as dificuldades, quais são os elementos críticos para estudar arte e estética também? Ótimo. Vou dividir a resposta em duas partes. A primeira parte, eu acho que a importância disso para as relações internacionais é que, durante muito tempo, as RIs tiveram preocupado como a própria filosofia da ciência com as palavras, ou com uma certa hegemonia da virada linguística dentro das relações internacionais. Então, para quem estudou o construtivismo a fundo, aquele construtivismo mais ortodoxo da década de 90, ele estava preocupado com essa virada linguística. E isso, de certa forma, marginalizou muito a cultura popular, marginalizou as imagens, marginalizou expressões periféricas, expressões estéticas periféricas, porque elas não davam conta de conseguir ler problemas da política mais hard, da high politics. Esse era sempre o argumento. O problema é que, como eu falei, o mundo cada vez mais é habitado por imagens. Então, a gente pode pegar o exemplo da escola de Copenhague para quem estuda segurança. A escola de Copenhague é fortemente ancorada nos atos de fala. Então, ela contribui para essa hegemonia linguística. Por outro lado, ela tem uma grande dificuldade de se colocar ou de desenhar um quadro sobre o papel das imagens nos discursos de segurança. Quem tenta fazer isso, basicamente, dentro daquele grupo, é a Leni Hansen. Ela, sim, tem se preocupado com isso e tem desenvolvido um papel sobre as imagens, sobre as charges do profeta Malmé. Tem um artigo excelente dela falando sobre isso. Então, em termos práticos, eu acho que a virada estética nos ajuda a nos adequarmos a uma nova forma de ação comunicativa. Existe uma nova sintaxe, uma nova gramática que é visual, que é extremamente visual. Isso é muito importante. Nunca se produziu tantas imagens no mundo como tem se produzido hoje. Então, é um aporte teórico que nos possibilita, por exemplo, olhar para um sujeito que sobe na asa de um avião e que, depois da decolagem, ele despenca lá de cima. Isso é uma imagem. Isso é uma imagem histórica. Em termos empíricos, por exemplo, em 2015, a gente teve a foto daquele menino sírio numa praia da Turquia, o Alan Kurdi. Essa foto, ela comoveu o mundo, ela chocou o mundo pela crueldade dela. E, em termos empíricos, quando essa foto foi estampada em vários jornais da Alemanha, na mesma semana, a Angela Merkel abriu as fronteiras para receber mais de um milhão de refugiados naquela época. Então, os círculos políticos estão atentos e sabem que é preciso cada vez mais se atentar às formações estéticas dentro da política, às formações visuais dos campos de conhecimento. Então, esse é um lado empírico que eu queria chamar a atenção. Eu acho que, como desafio, e aqui falando do ponto de vista de quem está no sul global, a gente tem que pensar essas categorias para além do eurocentrismo. A virada estética, apesar de ser um aporte teórico muito interessante, ela é constituída basicamente por pensadores que são tributários, que são autores pós-kantianos, que são tributários de um juízo de gosto formado, sobretudo, no iluminismo, no século XVIII, num contexto específico que é a Europa, no romantismo europeu, com forte influência dos teóricos alemães. E a gente precisa superar isso para conseguir trabalhar essas categorias a partir do contexto latino-americano, africano, sul-asiático, a partir do contexto das realidades, eu diria, da cosmovisão do sul global. Por quê? Porque essas categorias, por exemplo, Kant tem uma literatura fantástica que diz por A mais B o quanto os juízos de gosto e de estética que ele construiu na obra dele são racistas, extremamente racistas. Então, eu diria que o Kant, ele conseguiu inclusive colonizar a nossa maneira de sentir, ou para usar o termo do Arthur Escobar, colombiano, colonizou a nossa forma de sentir e pensar. e como que a gente sai dessas amarras? Bom, o grupo do Minholo, Modernidade e Colonialidade, tem trabalhado com o conceito de esteses, que é uma forma de você permitir com que as ideias, os gostos, a cosmovisão do subalternizado possa ser vista. porque existe uma diferença. O sul global sempre foi visto, ele nunca teve o direito de olhar em termos políticos. Então, conseguir superar a estética e entender as teses, entender de que maneira esses grupos no sul global conseguem representar a sua própria realidade é importante, é extremamente desafiador. e aí eu acredito que esse talvez seja o maior desafio na atualidade. E é por isso que é importante a gente ter um engajamento com essas categorias dentro das relações internacionais. Eu contava para você, Lucas, em off, que o ano passado, não, esse ano, inclusive, no primeiro semestre, na UEPB foi ofertado na pós-graduação no primeiro curso de estética e de arte estética nas relações internacionais, tanto na prática quanto na teoria. Esse curso foi ofertado pelo Paulo e eu auxiliei ele ad hoc durante todo o semestre. Nós dividimos ele basicamente em duas unidades. A primeira unidade que discutia todo esse volume de bibliografia teórica, indo desde do mais normativo que existe dentro da chamada virada estética, visualidade, até formas de decolonizar essas expressões. E, na segunda unidade, nós trabalhamos com o teatro do oprimido do Augusto Boal. Então, foi na prática. A gente uniu a estética do sul global, porque o Boal é um esteta do sul global. Inclusive, a gente tem várias expressões estéticas brasileiras que não têm trabalho dentro das relações internacionais, mas que, em um determinado período de tempo, conseguiram expressar uma visão sobre o mundo. Por exemplo, o movimento antropofágico, apesar de ser dominado pelas elites, era uma visão sobre o mundo e era uma visão crítica ao eurocentrismo. O cinema novo do Glauber Rocha é fantástico, porque é uma expressão crua, radical do Brasil e da América Latina. Nós temos o tropicalismo, enfim, nós temos uma série, nós temos o teatro do oprimido com Augusto Boal, o teatro das oprimidas com a Bárbara. Então, assim, existe uma estética no sul global, do ponto de vista eurocêntrico, falando, mas que, na verdade, a gente precisa mostrar que essa forma de pensar, de agir, de refletir, de reexistir, ela é estésis, ela é o oposto a isso, ela é uma outra cosmovisão, é uma outra forma de olhar para o mundo e de encarar os dilemas políticos. Gabriel, não tem como te agradecer por todo esse conhecimento, por ter trazido a gente tanta informação nova, diferente para as relações internacionais e não no sentido do diferente enquanto o outro, é bom a gente deixar claro aqui, não aquela lógica da estética da alteridade enquanto algo negativo ou exótico, a gente tem que começar a parar com isso também, mas no sentido de que é algo nosso, a gente está falando de uma necessidade de olhar para dentro, de olhar para o local, de olhar para as nossas expressões específicas, culturais, religiosas, de todos os sentidos que têm imagens, são imagéticas, muito baseadas na lógica da percepção, da construção coletiva, dessa mesma estética, então eu, como uma pessoa que ama esse tipo de coisa, adoro arte, gosto muito de história, literatura, eu fiquei fantasiado com isso tudo, fiquei muito feliz e espero que você possa voltar em breve para conversar com a gente mais sobre esse tema e sobre outros. Ah, eu queria agradecer, eu acho que foi excelente o nosso papo, Lucas, sempre que você quiser, eu estou disposto para a gente bater papo aí e vamos lá, espero que cada vez mais esse tema de arte e estética contamine as relações internacionais e que a gente consiga formar cada vez mais pessoas interessadas nessa temática para que a gente crie um grupo aí preocupado com essas questões, tá bom? Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer enorme e se vocês gostaram também não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixe seu comentário falando o que você achou, se você tem dúvidas sobre esse assunto e a gente se vê logo mais em breve. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho